O que eu disse lá na base pra você sobre a missão? Não foi justo. Você é uma ótima soldada. Tenho tanto orgulho que quase me vejo namorando o Johnny. Quase. Quem fazia nossa última missão? Não foi fácil descobrir como eu morro ou morreria, mas eu relio o relatório. Você seguiu ordens e salvou a sua equipe. Estou feliz que meu sacrifício salvou o plano terreno. E você? Além disso, ouviu o Raiden? Nada vai voltar a ser como era. Nós temos que escolher nosso destino. E o Kang e o Kung Lao não exageraram sobre esse cara. Esquadrões, recuam! Vamos, agora! Fechiro. Ele fracassou. Quando ele voltar, vou fortalecer ainda mais para a última batalha. Diga o que pensa. Nós perdemos o Tchalkan, o exército da Exoterra. E agora, o Dragão Negro. Enquanto os aliados do Raiden gastaram tempo vecioso lutando contra o Tchalkan, nosso trabalho é... Sem interrupções, na ilha de Shang Tsung. Aquela ilha está em ruínas. O que poderia... A arte do tempo requer abundância de energia temporal bruta. Toda alma bruta tem uma vida inteira desse poder. Toda alma bruta, todo segundo vivido, é guardado dentro dela. Shang Tsung se alimentava de almas. E eu as conheço. Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele. Um destino que eu forjei para Shang Tsung. Caso fosse necessário. As almas de Shang Tsung serão minhas. As almas de Shang Tsung serão minhas. Como está a vista? Sem sinal da barreira mística que você mencionou. Quando ela surgir, você vai ver. Como você está? Pela primeira vez em um bom tempo, no controle. Fui atirado nas profundezas deste mundo de deuses e monstros. Mas agora, sabendo o meu futuro, sinto que finalmente consegui vir à dona. As coisas ruins que aconteceram comigo, quer dizer, que ainda vão acontecer, como Raiden disse, vai ser diferente. Mas isso não é bom? As coisas que aconteceram com meu pai, o trauma que ele sofreu, Meus pais se conheceram assim, se apaixonaram enquanto ele se recuperava. Se nada disso acontecer, talvez vocês não se conheçam. Talvez eu não exista. Jackie, não vou fingir que entendo toda essa bagunça, mas sei que você está aqui por um motivo. Você não é um acidente aleatório. Pode ser. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PEGOU O JENGS ERRADO EU NÃO FUI UM CORROMPIDOR E NUNCA SEREI A CIDADE NO BRASIL Que merda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Golpe de baitola da porra. Toma que tem o ledo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gota serena. Deixa a dama de verde comigo. Ajuda em verde contra a chapa. Ele me levou a ruína. Agora o verde está fazendo isso com vocês. Falt. Apea. 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 Nossa, eu espero que ele pula igual a barra da conta. Caraca, esse bicho é muito ruim. Muito bem. Perdeu para uma bandida dessa aí. Vamos lá, vamos lá lavar o prato. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que ela não canta? Acabou o que mexe. Eu vou tentar a sorte com o Raiden. Chega de dançar com os mortos. Raiden disse que a fonte de almas fica no subterrâneo. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o copo de gordo? Sim, olha bem. Já é suco, não teve peso aqui. Foi o meu primeiro banheiro. Nunca achei que eu gostaria. Consegue lembrar onde a fonte de almas fica? Não sei dizer. Eu tava com o suco. A memória não tá nem boa. Apoio. Aquela coroa. Aposto cinco pratas que é da crônica. Não, não sei. Estão vigiando aquela coisa. Vamos pegar aquilo antes que o guarda dela volte pra ver. Eu nunca saí. Eu nunca saí. Tchau. 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 Chega dessa bobeira de Nova Era. Não vai reescrever a história. Vendedores escrevem a história. E eu nunca perco. Certo. Caraca. Aprendi a luta. Toma. Cala os dentes. Ser dente podre aí. Nunca foi no dentista. Levanta minha filha. Não vai apanhar para esse cara não. Bate mulher não, vagabundo. Como é que não vai bater mulher? Olha a Maria da Penha aí. Caraca. Minha filha. Vai de pular você. Uma cabra aí. Uma cabra. Uma cabra aí. Até a minha filha. Não. Não. Uma cabra. Uma cabra. até o gol Mato Vamos lá. A gota serena, ficou com o rabo para cima, já bate bem, mas me vacilei. Não vai reescrever a história. Vendedores escrevem a história e eu nunca perco. Volte! Ah porra, levou uma pena de cara. Vai! ! Ah! Ah. Ah! Ah, meu filho. Toma Não. 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 Por pouco, ó. Não. Cala a boca, minha filha Conversa não, conversa não, bate Deixa a história com a gente Vem, vamos pegar aquilo e sair logo daqui Vem, vamos pegar aquilo daqui Vem, vamos pegar aquilo Quanta hora? Pai, como você chegou aqui? Uma chance para adivinhar Pai, seus braços? Isso parece o design da crônica O que está fazendo? Te dando a vida que você merece Mas destruindo o universo? Reiniciando ele, não destruindo Quando fui corrompido Os anos que perdi, as coisas que fiz Sua mãe me salvou Mas eu nunca fui o pai que você precisava Você está viajando muito, cara Você criou uma filha incrível É uma excelente soldada Ela não deveria ter sido uma soldada Nunca viste ver daqui Morrendo esses riscos Se não tivesse desportado Se não tivesse desportado Você nunca teria entrado para o exército Não é por isso que eu me alistei, vai Diver-se Dê essa coluna para mim Não quero feliz ninguém Isso não pode estar acontecendo Pra trás, menina Não gostaria de lutar com a tua guarda Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Nunca achei que eu iria tão forte Você não imagina o quanto fica ruim? Perder os braços foi apenas o começo Sei que você sofreu Ainda sofre Mas não traz sua unidade aqui E com certeza não traz sua família Eu nunca tinha gado Gente,ر... P.�élébrou Cara... Ei... Isso jane Não diz assim Mрейace Vamo Não diz assim Peste, martelada da porra Peste, martelada da porra Peste, martelada da porra Peste, martelada da porra Agora é minha vez de bater também, hein? Eita, boa dessa aí Tem que ter um jeito de consertar as coisas Ele apagou, mas vai ficar bem Toma você aqui Confuso Não podemos deixar ele Vamos tirar ele e a coroa daqui Se eu nunca voltar aqui Ainda vai ser pouco Nem me escala Mortais! Entreguem a coroa de Crônica E o Jackson Briggs mais perto Ninguém sairá perto Sem chance Sabemos que traímos Deus dos Ancestrais e Criota Crônica precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu Não vê que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece E damos conta de um Deus? Cass derrotou o Shinnok Mas só porque os Kades nascem com poderes mágicos Talvez a gente também Peço que se rendam A resistência aumentará seu sofrimento O que está fazendo? Afaste-se Não sabemos o que isso vai fazer O que está fazendo? Sua mente é frágil para usar a arma de Crônica Pela sua segurança, retire-a Só preciso vestir isso o tempo suficiente para se derrotar Fort Bola meu Para de pular Você é viado? Isso Não, não Isso Vamos lá. Vamos lá. Eu avisei a todos. Meros mortais não podem controlar a coroa. Não queria fazer mal. Mas agora vocês me obrigam. O que você está fazendo? Dê-me a coroa e pouparei a vida dela. Não! Não tem a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor. Não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jack aqui de volta. Pai! Como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jack. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica, aguarda nosso retorno. Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Sou grata. Aos dois. Sinto uma apreensão, Jackson Blitz. Não costumo estar cercado por tantos rostos agudos. Somos aliados inconfláveis. Unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang? Kitana? E os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Tantas almas, tanto tempo. Conforme a minha força aumenta, a nova era fica mais próxima. Os relatos de Jack McClicks. As atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei. Eu não... Não acredito que me fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da Crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar o amuleto de Shinto. Não podemos, Cassandra Cate. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter o exército inteiro. E nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar a tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da Crônica, temos que atacar assim que descobrimos a fortaleza. Faz muitas horas que os Crônica eles não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. as esperanças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Primeiro, Shinnok. Agora, Kronik. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da Colmeia. Você não salvará o Shirai-Rio. Tchau. 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 Kamikam com tudo! Tchau! O Massacre do Klan exterminou todos! O Krônica exigirá o verdadeiro Shirai Hino na Nova Era! Não confie na Krônica! Ela usa essa raiva pra te escravizar. Assim como Kwan te fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo. Forte. Irmãos, todo isto. Seus estrada. Embalar uma pequena parte. Por isso, você vai agir sem destruir. Especialmente sem continuar. Quer dizer, você vai agir! Só vai agir! Não tem tanto, parecia estar ficando desistão, mas você vai agir. Está feliz por essa parte, É possível ter que ir para o seu lado, Vamos lá. Desceio, velho, essa daqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou a hora de você se inventar. Já sabemos sua real ultimação. Não é o acordo de tirar ele. É sua esposa e filho. Vamos lá. Eu não conheço a dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da crônica não é um remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok, o mesmo demônio que causou a morte da nossa família e Klan. Não podemos permitir isso. Quando recuperei o Shirai Ryu, eu jurei ao Klan que protegeria o Klan. Não pode cumprir a promessa. Não pode cumprir o Klan. Não pode cumprir isso. Não pode cumprir isso. Não pode cumprir isso. Grônica sabia que seu passado ia te distrair Agora este ser termina seu sofrimento Agora você morre Raiden está nos Jardins Ardentes Peça ajuda a Karram Leve o exército do Raiden A fortaleza Urgente Dou a minha palavra Os novos Shiraiyu Se o cara do passado morreu No futuro tem que morrer também né Eles lutarão até o último morro Provavelmente é o que vai aparecer Não haverá luta alguma Se o cara não nos ajudar Já tem alguma notícia do Grão Mestre e do Sasha? Não Existe um lugar rápido O que vai acontecer? Escorpião e Raiden Isso não é nada por mim Pegue o Raiden Os Jardins Ardentes Erguidos Os Shiraiyu de fato voltaram Por que está aqui, Escorpião? Cadê o meu Mestre Hasashi? E agora você veio pra acabar conosco Compreendo sua desconfiança Mas vim aqui pra ajudar você Isso é impossível de acreditar Isso é impossível de acreditar Forte Vamos, filho Vamos, filho Vamos, filho Não, não, não Vamos, são Mas Tchau, tchau. Caraca, sou tão burro que eu estou lutando com o outro. Estou achando que estou lutando com o outro. Estou aqui porque ele pediu. Meu mestre passagem de mim. Vamos lá, seu último desejo. Carol levará seus exércitos à ira de crônica. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Carol? Só a minha palavra. Suas palavras não falem nada. Eu só dei e eu acreditei que você culparia, pirata. Mas você me traiu. Como eu provocar o meu raiva, eu uso uma redenção. Mentira, escórnio. Você é um estravo e crônica é sua mestra. Forte. O efeito cedo da porra. Vamos lá, esse macumbeiro. Vamos lá. 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 Olha esse teu gritinho Liu Kang. Tome, tome. Caralho, é uma mula. 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 Chega dessa loucura! Se você tem que morrer, então que seja! Caraca, ela está lutando em várias dimensões! Eu não estou entendendo, Lord Raiden. Sua raiva foi causada pela Crônica? Sim. Eu me entreguei ao poder dela. E aí, nosso confronto me trouxe memórias. Memórias não só desta linha do tempo, mas de outras linhas do tempo que vieram antes. Peraí, linhas do tempo? Plural? Crônica reiniciou o tempo inúmeras vezes no passado, e usou as linhas do tempo para aperfeiçoar o plano dela. Os detalhes variam em cada linha do tempo, mas em todas existe uma conspiração para que eu lute contra Liu Kang. E em todas, ele morre. Somente Crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Não entendo. Para que fazer isso? Não sei bem. Mas saiba disso. Crônica não vai mais nos controlar. Não entendo. Finalmente você reconhece o padrão. O padrão sim, mas não o objetivo. Por que me colocou contra Liu Kang? Não entendo. Mas isso não é óbvio. O poder de vocês combinado ameaça minha visão da linha do tempo. Liu Kang e eu não seremos mais manipulados por seus planos mais diaféricos. Ah, Rayleigh. Você acha mesmo que a primeira vez que jurou esse voto, repetimos essa mesma conversa tantas vezes, em tantas linhas do tempo, que perdi a conta? Essa linha do tempo será diferente. Já vivenciamos todos os cenários possíveis, Rayleigh. Não há como vencer. Você sempre pode tentar, é claro. Mas não vai ter nenhum Ken ao seu lado. Desfrute dessas últimas horas, Rayleigh. É tudo o que você tem. É tudo o que você tem. O que é que você quer de mim? Você ajudará a me proteger. Duvido muito. Eu dominei a feita saída de Jidoki. Vou adicionar a força da sua alma à minha. E finalmente eu vou me vingar no Rayleigh. Estão a caminho. Os exércitos de Rayleigh nos enfrentarão e perderão. E aí Alegante me imagina no Rayleigh.